O quê? Quem deixou você comer antes dos patrões? Você tá louca? Desculpa, Milena, é que eu não tomei café da manhã, então eu já tô comendo a minha marmita Dona Milena, pra você, tá? Me dá isso daqui Você tá proibida de comer antes dos donos da casa, você me entendeu? O que você vai fazer, dona Milena? É a minha única comidinha É que eu tô com muita fome mesmo, não faz nada, não Ah, o que eu vou fazer? Você vai ver Olha aqui, Fernanda, isso daqui é pra você aprender a nunca mais fazer isso, tá? Não, não faz isso, dona Milena Não joga no lixo a minha comida Olha, eu jogo sim, tá? E ai de você, se você comer alguma comida da nossa casa aqui, tá? Tá bom, desculpa, dona Milena, desculpa, isso não vai mais acontecer Eu espero que não aconteça mesmo O que que tá acontecendo aqui, Milena? Nada não, pai, nada não Nada não, Milena? Para de ser mentirosa Eu vi o que você fez com a Fernanda Conta pra mim e fala detalhe por detalhe por que que você fez isso Ah, pai, eu só quis dar uma lição nela Ela é muito folgada Pai, você acredita que ela tava comendo antes da gente? Ela tem que servir a gente primeiro pra depois ela comer Ah, você quis dar uma lição nela, né? Então quer dizer que você fez essa patifaria toda aqui Escondida atrás de uma boa intenção, Milena? O que você fez aqui foi horrível O que você fez aqui hoje foi inaceitável Quando que você viu eu ou a sua mãe fazendo isso aqui dentro de casa, Milena? Quando você viu a gente humilhando algum funcionário Ou jogando a comida deles no lixo Milena, isso é inaceitável E não é E não é a atitude de alguém que tem a educação que você tem A gente sempre te ensinou a fazer totalmente o contrário do que isso Então eu não vou aceitar isso que você fez Você tá entendendo, Milena? Pai, ela é só uma empregada Eu não acredito que você tá se doendo tanto por causa de uma empregadinha de nada Milena, ela não é só uma empregadinha Ela é a pessoa que trabalha pra gente Que limpa a nossa casa Faz a nossa comida Passa a nossa roupa Lava a nossa roupa E ela faz isso com dedicação Não importa se é o trabalho dela ou não O que importa é que ela faz com excelência E outra coisa Eu nunca tratei ninguém com desigualdade aqui dentro de casa Sempre tratei todos 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 com igualdade Então eu não vou aceitar isso que você tá fazendo, entendeu? Você vai pedir desculpa pra ela Vai pedir desculpa pra ela agora Fernanda, vem aqui agora, por favor O que foi, patrão? Fernanda, a Milena tem algo pra te falar Vai, Milena, fala Fernanda, desculpa Tá tudo bem, tá, patrão? Eu desculpo sim, Milena Não tá tudo bem não, tá, Fernanda? A partir de hoje algumas regras vão começar a mudar aqui em casa A partir de hoje a Fernanda não vai mais trazer comida de casa Ela vai comer da nossa comida E tem mais ainda Você, Fernanda, vai comer na nossa mesa Aqui na mesa principal de casa Junto com todos os outros moradores da casa E o horário que ela quiser comer E todas as refeições Eu espero que eu tenha sido bem claro Tá, pai, você foi claro Agora eu posso ir? Não, não, eu ainda não terminei Eu acredito que você já sabe cozinhar, né, Milena? Então você vai pro fogão agora e vai cozinhar a melhor comida Vai fazer a melhor receita de todas De todas que você puder E você vai servir a Fernanda Fernanda, você pode se assentar aqui na mesa Não precisa trabalhar agora Você vai ficar aqui assentada na mesa Até a Milena terminar a sua refeição E você vai comer, tá? E depois que comer vai ficar descansando bem tranquila Enquanto ela lava as coisas É assim e ponto final Patrão, olha Não precisa disso não Fernanda, precisa sim, tá? Eu sei muito bem o que eu tô fazendo Tô corrigindo a minha filha Isso aqui é pro bem dela E outra coisa Eu não quero que você fique consurgida com isso, tá? Agora, vai pro fogão Fernanda, você pode sentar aqui, tá? Tchau, tchau Tchau